Música Uma palavra destruiu tudo No altar ele disse não A noiva curiosa A noiva curiosa Enlouqueceu Enlouqueceu Por sua traição Perdeu seu noivo Que ia esquecer Perdeu seu noivo Que ia esquecer O seu amor Desde criança Com seus olhos Noivo Tinha Uma grande esperança No primeiro O amor Que ele tinha na vida De repente A noiva Trocou Pelo qualquer Pelo qualquer Foi assim Tinha 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 Então Tinha